E a grande novidade de hoje é que a presidente afastada Dilma Rousseff já confirmou que no dia 29, uma segunda-feira, às 9 da manhã também, ela vai lá se defender pessoalmente ou oralmente. Então ela vai usar o mesmo argumento que ela vem usando o tempo inteiro e que foi formalizado naquela carta de ontem, em que ela pediu um pacto nacional, cá para nós, pedir pacto nacional é coisa típica e própria para presidentes com muita popularidade e muita força política, que exatamente não é o caso da presidente Dilma Rousseff. Mas ela também fez uma meia-culpa, que é inédito, e ela também defendeu um plebiscito, disse que se voltasse ao poder, ela convocaria ou facilitaria, promoveria um plebiscito para antecipar as eleições presidenciais. Nem o próprio PT encampa essa ideia. Então eu acho que a presidente Dilma vai falar aos senadores muito mais no sentido de deixar marcado para a história do que propriamente mudar voto dentro do Senado, porque os senadores a essa altura, todo mundo já sabe como vai votar e todo mundo já deduz qual será esse resultado. De qualquer jeito, a sessão depois continua, a presidente Dilma ouvirá perguntas. Tanto o Lewandowski quanto os 81 senadores terão o direito de fazer perguntas para a presidente Dilma Rousseff e ela terá o direito de não responder a essas perguntas. Isso tudo vai contando o tempo, isso já é segunda, dia 29, continua e aí acontece o seguinte, aí é que dá o pânico no Palácio Planalto. O Palácio do Planalto não tem medo do resultado, mas tem medo sim disso se estender muito, porque o presidente interino Michel Temer quer deixar de ser interino e passar para ser efetivo para poder viajar, pelo menos no dia 31, para ter encontros bilaterais da China, onde ele vai, deve ficar até pelo menos dia 6 ou 7 de setembro, se o impeachment for efetivamente confirmado, e ele quer aproveitar que vai para o G20 para ter reuniões bilaterais com outros presidentes. Se o impeachment continuar dia 30, 31, 1º de setembro, isso vai frustrar os planos do presidente. Obrigado. 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 Obrigado.